É isso mesmo, Haroldo, uma onda de furtos de motocicleta tem acontecido no município de Cacoal nos últimos dias. Desta vez, nem mesmo um funcionário da TV Suruí escapou dos criminosos. De acordo com as informações e também as imagens do circuito de monitoramento da própria empresa, foi possível identificar que dois suspeitos em uma motocicleta Honda Bros de cor vermelha chegaram ali na Avenida 7 de Setembro com a Avenida Marechal de Odoro da Fonseca e ficaram observando o local por alguns minutos, deram a volta na quadra e posteriormente os dois chegaram na lateral da TV. Perceberam que uma motocicleta de cor preta, uma fã no 2011, estava às margens da rua. Verificaram se o guidom estava destrancado. Vendo a facilidade que a motocicleta oferecia para ser cometido o furto, eles puxaram a motocicleta e desceram a rua, um rebocando a outra motocicleta. Após isso, eles tomaram rumo ignorado. Rapidamente, ao perceber a situação, a vítima entrou em contato com a Polícia Militar, que foi orientada a procurar a Delegacia de Polícia Civil, onde foi feito o registro da ocorrência. Nós acompanhamos detalhes dessa situação, gravamos com a vítima, e ele nos deu os detalhes de tudo o que aconteceu e também expressou a sua indignação. Estava trabalhando normalmente, saí para fora para tomar um ar no meu serviço, reparei que a minha moto não estava no local, vi uma motocicleta mais longe, pensei que era a minha, pensei que era uma brincadeira dos meus colegas, mas quando cheguei no local, percebi que não era. Voltei no meu serviço e verifiquei nas cabeleiras de segurança, e logo percebi que dois homens tinham levado a minha moto. Aí liguei no 190, fiz o boletim de ocorrência, e aí estão vendo essa situação, ver se recupera a minha moto. Como é que fica essa situação? O sentimento, sabendo que um bem que você conquistou em bastante tempo de trabalho, a pessoa chega assim e leva como se não fosse nada. Rapaz, muito complicado, né? Eu trabalho longe, meu serviço é muito longe, eu moro no Vista Alegre, e aí tem que deixar para a Polícia Militar agora, ver se eles conseguem recuperar a minha motocicleta, porque vai fazer muita falta. É importante que a população que tiver alguma informação repasse os detalhes à polícia também, né? Com certeza, cara. Eu peço a todo mundo aí que se tiver alguma informação, possa passar para a Polícia Militar, porque para mim vai fazer muita falta. Preciso da minha moto para trabalhar, e dois caras sem consciência, sem futuro, vai e leva a minha moto e eu fico aqui nessa situação complicada. Os policiais militares, ao receber os detalhes de toda essa situação, começaram a realizar buscas no município de Cacual. E até o final da tarde, a motocicleta ainda não havia sido localizada. A nossa equipe assumiu o plantão no período da noite, e nós acompanhamos por algumas ruas e bairros do município, a Polícia Militar fazendo buscas no intuito de localizar esses dois suspeitos. A polícia também pede a contribuição da população, se tiver mais informações sobre esses dois suspeitos, que entrem em contato o mais rápido possível via 190. É importante ressaltar ainda que no dia anterior, uma outra motocicleta foi levada pelos mesmos indivíduos. As imagens são de Lucas Figueiredo e Jefferson Santos, para o Jornalismo da TV Suruí. O Jornalismo da TV Suruí